Cidade Percebida Vai encontrar textos que falam do papel das mulheres e a construção das cidades Você vai falar de textos mais divertidos, você vai falar do Robocop ou do Batman E da violência em cidades como Fortaleza e Rio de Janeiro E vai ver textos mais comuns como Ônibus Nossos de Cada Dia O livro está baratinho, se você quiser mais informações, clica aqui no link E o preço, o preço é simbólico O convite está aberto para você e para você, leitura Compartilhe aí